Veja nesta edição, casarões históricos de Belém precisam ser restaurados. Conheça os sintomas e saiba como prevenir o AVC. A Depará pode liberar venda da carne do caranguejo no Pará. Cardiologistas apontam que jovens também podem sofrer infarto. Conheça a Orquestra de Contrabaixo da UFPA. Uma reportagem especial sobre o advento. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de Belém. Uma capital cercada por casarões históricos que remetem ao período colonial e ao tempo da Bela Epoca. Uma época de riquezas marcada por instituir traços europeus na Amazônia. Acompanhe na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento a importância de preservar, através do restauro, esses símbolos da capital paraense. Eles são como fragmentos da história de Belém. Pedaços importantes que são guardados por gerações contendo identidades. A preservação é uma forma de a gente preservar a nossa memória. A gente preserva a memória através de alguns artefatos do passado. E são eles que ligam as gerações passadas com as gerações futuras. Sendo tão importantes, os espaços históricos da capital paraense deveriam ser tratados com cuidado. Mas não é isso que acontece. Muitos prédios sofrem com vandalismo, depredação e reformas irregulares. Para evitar tais ações, existem os órgãos de preservação que fiscalizam tais espaços. Como o Instituto Nacional do Patrimônio Histórico, o Departamento de Patrimônio Histórico-Artístico-Cultural e a FUMBEL. Claro que existe fiscalização. Todos os projetos, as intervenções que são feitas nessas determinadas áreas, elas têm que ser dadas entradas nesses órgãos de preservação. É um caminho que tem que ser percorrido. Mas, na realidade, nós somos muito poucos. A gente não consegue fiscalizar sempre tudo. Então, o que é mais importante e o que é definitivo? É que as pessoas tenham consciência disso. A educação das pessoas, uma consciência coletiva de que devemos preservar. Uma situação de abandono, que é um estágio lamentável que se chega. Porque sempre o estágio da restauração, a gente costuma dizer que é quando o prédio está na UTI. A UTI do prédio é quando ele precisa ser restaurado. Porque, na realidade, o que a gente sempre pede? Que ele seja conservado para que ele nunca chegue ao ponto de ser restaurado. Porque é prejudicial de todas as formas. Custa muito mais caro, é muito mais dispendioso. É muito melhor, seria muito melhor que os prédios fossem, na realidade, conservados. E isso não acontece. E no último sábado, um antigo casarão localizado na rua Carlos Gomes, aqui em Belém, a área do centro comercial desabou. A casa era protegida pelo patrimônio histórico de Belém. O morador do local afirmou que passou um ano e meio em busca de ajuda das autoridades para restaurarem a casa. E agora vamos falar de saúde. Mais de 5 milhões de pessoas morrem anualmente devido ao AVC. No Brasil, esse número é de aproximadamente 100 mil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Acompanhe nesta reportagem como identificar os sintomas da doença e se prevenir. A doença é uma das principais causas de morte no mundo. No Brasil, cerca de 100 mil pessoas são acometidas por ano. Em 2012, foram registrados mais de 68 mil mortes por acidente vascular cerebral. Mais conhecido como AVC, a doença incide principalmente em maiores de 50 anos, homens, hipertensos e diabéticos. O acidente vascular cerebral, hoje em dia, ele é visto como uma doença do mundo moderno. Ele está muito veiculado na mídia e ele acontece por conta da hipertensão arterial, do diabetes, da vida sedentária, do estresse, do fumo, do álcool. Então, isso faz com que o indivíduo sofra as consequências a longo prazo dessas doenças que vão comprometendo lenta, gradual e progressivamente a circulação do cérebro. Nas mulheres, as causas mais comuns são o uso de anticoncepcionais e tabagismo. Para prevenir a doença, além da vida saudável, é preciso alertar a população sobre os sinais indicativos do AVC. O início súbito de fraqueza em uma das pernas ou braço e até mesmo no rosto é o sintoma mais comum do AVC. Quando a visão apresenta uma questão turva, uma sensação de sombra ou mesmo de cortina ao enxergar, também pode ser um sinal do acidente. E outro fator bem comum são as alterações relacionadas à linguagem e à fala. A doença acomete de duas formas. Pode ser isquêmico ou hemorrágico. A maioria dos acidentes vasculares cerebrais, ele é isquêmico. E os hemorrágicos, que são menos frequentes, eles são mais graves. A sintomatologia, quer dizer, o problema que ele causa a saúde do indivíduo que sofre do derrame ou da isquemia cerebral, ele é decorrente basicamente de dois fatores. Do tamanho, do derrame ou da isquemia e do local onde ela aconteceu. Se você tiver uma lesão numa área que é muito importante, uma área eloquente para o cérebro, esse paciente terá sequelas garantidas e comprometimento da sua qualidade de vida. Se tiver pequenas isquemias, às vezes essa deficiência, essa sintomatologia do paciente pode ser rápida, pode ser fugaz e desaparecer sem deixar sintomas. A Organização Mundial de Saúde registra mais de 5 milhões de mortes todos os anos devido ao AVC. No Brasil, 43 mil óbitos ocorrem na região sudeste. O Rio de Janeiro é o segundo estado de maior incidência da doença no país, com 10.753 mortes por ano, atrás apenas de São Paulo, com cerca de 20 mil óbitos anuais. Basicamente tem que melhorar a sua qualidade de vida, não é? Então você tem que ter um período de sono adequado, exercício físico diário, uma boa alimentação, com baixa quantidade de carboidratos e de gorduras, evitar sal, basicamente, diminuir os seus fatores de estresse, corrigir a obesidade, evitar o fumo, o álcool, não é? Em suma, você tem que ter qualidade de vida adequada, você tem que tirar seus momentos de lazer, não é? Para que você possa realmente viver em equilíbrio, em harmonia. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente notificaram o areal que está irregular em Mosqueiro, distrito de Belém. A ação tem o objetivo de coibir o desmatamento e impedir a extração ilegal na região. No total, foram fiscalizados cinco locais de extração de areia na ilha de Mosqueiro. Segundo a SEMA, o areal que foi notificado está irregular, pois no local foi identificada uma retirada de árvores em áreas de preservação permanente. O proprietário terá o prazo de cinco dias úteis para comparecer ao órgão ambiental. Na semana dedicada aos direitos humanos, o advogado Paulo Barradas comenta na entrevista de hoje como os direitos previstos na Declaração Universal são aplicados no cotidiano. Ele conversa com a repórter Patrícia Nascimento. Patrícia. E na semana em que nós comemoramos o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, este é o assunto do nosso bate-papo sobre direitos com o advogado Paulo Barradas, que está aqui ao meu lado. A gente pode começar falando, doutor Paulo, como começou, quando foi lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Positivo. O homem nunca, durante toda a sua história no planeta Terra, ele nunca se importou do homem enquanto gênero. As preocupações sempre foram muito pontuais em cada região, uns preocupados com muito frio, outros com muito terremoto e assim vai. Mas, sobretudo, no momento histórico da Segunda Guerra Mundial para cá, o homem, que nunca achou que fosse capaz de tanta crueldade quanto o que foi visto, ele percebeu a necessidade de um tratamento e de uma proteção jurídica para o gênero humano. E daí surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um convite a todos os países, foi um convite a todos os países para uma adesão internacional, onde os países que são autônomos, são absolutamente soberanos, inclusive, guardam e comprometem-se a respeitar em suas legislações aqueles direitos que são básicos da condição humana. A gente pode dizer que o artigo 5º da nossa Constituição está relacionado um pouco a essa questão dos direitos humanos? Com certeza. As constituições modernas do mundo, em geral, principalmente do mundo ocidental, elas trazem no seu bojo a sua Carta de Direitos Humanos, que se traduz na nossa Constituição no artigo 5º, que é a expressão da cidadania dentro da Constituição. Sendo que o artigo 5º da Constituição Federal é como se fosse a Declaração de Direitos Humanos do Brasil, que se inspira, busca muitas inspirações, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como é que a gente pode fazer uma diferença? Existem diferenças nesses direitos? Existem. Na verdade, veja bem, a lei, às vezes, vamos partir do particular para o geral, a lei, às vezes, protege a pessoa que está na relação jurídica porque é consumidor. E aí é o direito do consumidor. Também protege o direito das mulheres na relação afetiva, através da Lei Maria da Penha. Protege o idoso nas suas relações. Protege o adolescente e a criança nas suas relações. Então, a lei sempre vai buscar tutelar, trazer regras para que as relações não se tornem conflitos. Quando, na relação humana, o nosso protagonista não for nem consumidor, nem mulher, nem adolescente ou criança, nem idoso, nem nada, ele, no mínimo, será ser humano. Então, tem que ter uma legislação última que garanta os direitos humanos para que ele seja tratado dentro de uma linha de respeitabilidade que todo ser humano requer, que todo ser humano demanda. E aí, o país, o Brasil, a nossa federação, se comprometeu junto com muitos outros países do mundo inteiro a respeitar esses direitos aqui. Motivo pelo qual, por exemplo, garante o artigo 5º que nós não temos pena de morte, que nós não temos pena de banimento, de torturas. Em alguns países usa-se chicotadas, usa-se apedrejamentos, nada disso é utilizado pela legislação brasileira. Até porque a maior interferência para punir da lei na vida do cidadão é a pena, quando o cidadão comete um crime. E a pena, no nosso direito, ela tem três fundamentos, tem três funções. Ao mesmo tempo que ela castiga quem cometeu um erro, ela exemplifica as pessoas que estão acompanhando aquilo e pretendem cometer o mesmo erro, já ficam previamente sabendo o veneno que irão provar. E ela ressocializa. Então, aí é o lado humano. A pena também serve para readaptar aquele indivíduo à sociedade, à convivência social, de uma forma harmônica. Tanto que depois de cometido o crime, depois de aplicada a pena e depois de um tempo provada a ressocialização, os registros todos desaparecem e o cidadão volta a ser um cidadão comum que já quitou as suas dívidas com a sociedade e pode, como ser humano, recomeçar. Tá certo. A gente continua conversando no próximo bloco. Marcos, é com você. Técnicos administrativos da Rede Municipal de Educação de Sinop, no Mato Grosso, estão em greve há mais de 20 dias. O Tribunal de Justiça determinou que 30% dos trabalhadores de cada unidade retornem ao trabalho. O Sintep afirmou que, em âmbito geral, os trabalhadores estão cumprindo os 30% do efetivo em atividade. Atualmente, 172 técnicos pararam as atividades. Alunos estão sendo liberados antes do horário previsto, que seria após as 16 horas. A venda da carne de caranguejo pode ser liberada no Pará. O produto está proibido desde 2009 pela falta de higiene no manuseio. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, as normas que devem definir o futuro da carne de caranguejo no estado do Pará foram elaboradas pela Depará em parceria com a Federação da Agricultura do Estado e também a Universidade Federal Rural da Amazônia. Entre as normas definidas está o uso de máscaras, também luvas, gorros e equipamento de inox para aumentar a higiene do processo. Após a publicação da portaria, os estabelecimentos que comercializam a carne de caranguejo também deverão adequar os pisos das lojas para facilitar o processo de limpeza. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Famílias que fazem parte do programa Bolsa Família, que estão sem atualizar os dados há mais de dois anos, têm até amanhã, dia 13, para fazer esse processo. A revisão cadastral deve ser feita por todas as famílias que completaram dois anos no programa em 2014. Em Imperatriz, no Maranhão, 19 mil famílias estão incluídas no programa Bolsa Família, do governo federal. Dessas, 1.400 que já deveriam ter feito a revisão dos dados no cadastro, ainda não compareceram aos postos de atendimento. E você acompanha ainda nesta edição, cardiologistas apontam que jovens também podem sofrer infarto. Conheça a Orquestra de Contrabaixo da UFPA, uma reportagem especial sobre o advento. E voltaremos a falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. E voltamos com a notícia de que jovens entre 20 e 30 anos também correm o risco de sofrer infarto. É o que apontam os cardiologistas. Não há no país uma estatística consolidada sobre esses casos, mas em São Paulo, por exemplo, eles fazem parte da rotina dos maiores serviços de emergência e representam 13% dos atendidos. O infarto agudo do miocárdio, ou como é popularmente chamado, infarto ou ataque cardíaco, é a interrupção na passagem de sangue para o coração, o que causa a morte das células cardíacas. De acordo com médicos, os jovens entre 20 e 30 anos apresentam este quadro. E um dos principais fatores é o fato de estarem abraçando responsabilidades cada vez mais cedo e, com isso, alimentando o estresse diário. Entre as principais causas do infarto estão o acúmulo de placas de gordura no interior das artérias que levam sangue para o coração. Elas podem surgir em pacientes predispostos geneticamente. A hipertensão, diabetes, o colesterol alto, o fumo, o excesso de peso e a má alimentação são alguns fatores que facilitam a formação dessas placas. Minha dica de saúde é reduza o consumo de alimentos ricos em sódio através do glutamato monossódico que são os realçadores de sabores, principalmente no preparo dos alimentos na hora do almoço. De que forma você vai fazer isso? Aumente a colocação no preparo desses alimentos de temperos naturais, cheiro verde, alho, cebola. Dessa forma, você vai realçar o alimento com alimentos saudáveis e de forma saudável, não utilizando os temperos industrializados. E vamos voltar a falar sobre o aniversário de 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas. Voltamos a conversar com o advogado Paulo Barradas sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e sobre os direitos humanos, não é, doutor Paulo? Como é que a gente pode definir um direito? Por exemplo, direito à saúde, à educação, são direitos humanos. Como é que eles devem ser prestados à população minimamente digna? Positivo. Analisando a situação de ser humano, a gente vai daí poder inferir os direitos que o ser humano possui. O ser humano possui o direito de existir. O ser humano possui o direito de que essa existência seja digna, seja minimamente digna. Daí eu posso inferir o direito à alimentação. Daí eu posso inferir o direito à saúde. Daí eu posso inferir o direito à moradia. O direito à educação, à cultura, à lazer, à esporte, à segurança. A segurança hoje tão questionada e que nos falta tanto é um direito humano. Porque se eu não tiver segurança, por exemplo, ou qualquer um outro desses que eu citei, eu não serei tratado pelo Estado como um cidadão. Eu estarei entregue à minha própria sorte. E isto não é um tratamento digno a uma pessoa. Se há um Estado, que inclusive eu pago esse Estado, não estou pedindo nada de graça, cada compra que eu faço eu estou pagando o Estado. E se esse Estado é pago por mim para me garantir esses direitos, ele deve garantir todos. E deve garantir não só para mim, mas para todos aqueles que estão sob sua jurisdição. E aí, como é que a gente na prática exige esse direito? Se eu tenho direito a tudo isso, Quando um desses direitos, por exemplo, o direito à educação, me faltar, eu tenho condições de acionar o judiciário, o poder judiciário, que também é o Estado, para que obrigue o poder executivo, que administra o Estado, a me garantir esse direito ao estudo. Isso é óbvio. Quando a gente está falando em direitos humanos, a gente está falando das condições básicas. E aí, ensino, por exemplo. O ensino fundamental fica sob responsabilidade, segundo o LDB. Do município, ensino médio dos estados, ensino superior da União. E cada ente arca com a sua responsabilidade dentro da sua esfera de competência. Se um ente, por exemplo, se o município, se o meu município deixa de oferecer ensino fundamental ou não oferece no mesmo número que vai atender a demanda do município, o Ministério Público imediatamente, isso tem feito, seguramente, não precisa nem o cidadão reclamar. O Ministério Público vai e ajuiza uma ação civil pública e obriga o município, que recebe verbas para aquilo, a ampliar as vagas no ensino fundamental de forma a atender a sua população. E assim, a gente vai fazendo ajuste de um lado e de outro, de forma... Alimento, por exemplo. Esses programas do governo, Bolsa Família, Bolsa Escola, eles pretendem erradicar a miséria. Eles pretendem garantir a todo cidadão brasileiro o direito mínimo a se alimentar. Agora, é importante a gente falar também um pouco do papel dos movimentos sociais, que é uma forma de organização da sociedade e contribui para tentar garantir esses direitos, né? Sem dúvida. Os movimentos sociais, eles se reúnem em torno de interesses comuns, interesses não raros de natureza humanitária, de natureza básica de demanda do ser humano. E eles são extremamente importantes para a sociedade, porque é a partir da reivindicação dos movimentos sociais que o Estado começa a interagir com a sociedade e a situação vai evoluindo. E a vida naquela sociedade, seja ela qual for, vai se refinando. Se algumas sociedades têm um modus vivendi mais refinados do que outros, é porque os direitos sociais que hoje estão sendo reivindicados naqueles que vivem pior, já foram no passado reivindicados naquelas sociedades que vivem melhor. Então, os movimentos sociais, enquanto movimentos sociais, desde que não se transformem em outro tipo de movimentos, políticos e até criminosos, os movimentos sociais, em essência, são extremamente importantes para a sociedade. Recentemente, a gente vê, por exemplo, no Estado do Pará, os movimentos sociais lutando, basicamente, por algumas coisas muito importantes, e uma delas é moradia. Por quê? Porque há muito tempo que o governo federal esqueceu de estabelecer planos de moradia popular no nosso Estado. As nossas cidades têm crescido à base de invasões, porque não há mais conjuntos e não há mais residências populares oferecidas à população. Isso acaba gerando uma demanda reprimida que acaba culminando na organização das pessoas em movimentos sociais exigindo esses direitos. Está certo. Muito obrigada, Dr. Paulo. A gente lembra que o Dr. Paulo Barradas está conosco sempre às quintas-feiras para falar sobre um tema relacionado a direitos. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. O Ministério Público do Pará acompanha as obras de drenagem dos canais de Belém. Ontem foi vistoriado o canal da Avenida Doutor Moraes. O local, conhecido como Centrão, fica ao lado do Centro Comunitário da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, no bairro da Cremação. A inspeção para acompanhar o começo da limpeza nos canais faz parte de um acordo firmado pelo Ministério Público com a Secretaria Municipal de Saneamento a partir de uma reivindicação da comunidade. feita em audiência pública realizada em agosto com a presença dos moradores da cremação. E falando em Ministério Público, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público Federal em Roraima e condenou três pessoas acusadas de extração ilegal de minérios em terra indígena. Conforme a denúncia, eles extraíam recursos minerais da comunidade indígena Anaro, no município de Amajari, sem qualquer aval das autoridades competentes, causando danos ao meio ambiente e usurpando matéria-prima pertencentes à União. Os envolvidos teriam dinamitado as rochas da localidade para extração de pedras e confecção de paralelepípedos. Conheça agora o trabalho de uma orquestra especial de contrabaixistas da Escola de Música da UFPA. Antes das apresentações, o aquecimento. No rosto, a expressão e a segurança de profissionais, mas eles são apenas alunos. Natália, por exemplo, só conhecia o básico do contrabaixo. Eu já tinha contato com o contrabaixo, eu já tinha começado há alguns anos atrás, mas era algo bem de iniciante mesmo. Eu vim amadurecer mais aqui mesmo, porque eu vim aprender muito mais, matérias muito mais aprofundadas mesmo. Cerca de 10 alunos compõem a Orquestra de Contrabaixo Elétrico que nasceu na Escola de Música da UFPA. Este é o primeiro ano da Orquestra de Contrabaixo Elétrico que é composta por alunos do Pronatec. O professor em músico Adelber Carneiro, que está aqui ao meu lado, é o coordenador desse grupo. Professor, como foi que começou essa orquestra? Então, a orquestra começou na turma do Pronatec, na nossa necessidade de estar mostrando o que a gente vem desenvolvendo dentro da sala de aula, dentro da música e o contrabaixo elétrico, as funções que a gente pode chegar nele. Então, dentro dessa necessidade, com a quantidade que nós tínhamos de alunos, vamos montar uma orquestra, dividir funções, e tudo isso foi possível e está aí. A gente está com essa orquestra já há meio ano de existência. Agora, professor, é difícil encontrar um grupo tão grande que toque contra baixo elétrico. Quais foram as principais dificuldades de organizar essa orquestra? Olha, é um desafio, mas assim, eu não vou colocar assim muito com dificuldade, porque, na verdade, tudo foi propício para que a gente fizesse isso, já que a gente tinha uma turma de músicos. Sempre o foco na nossa ideia era de valorizar o contrabaixo com um instrumento de acompanhamento, um instrumento de harmonia, um instrumento de melodia. Agora, professor, a orquestra, na verdade, foi um grande aprendizado. São cerca de 15 alunos que fazem parte dela, alunos que não sabiam tocar nada, começaram do zero. Como foi trabalhar essa turma? Então, essa talvez tenha sido uma pequena dificuldade, mas uma barreira muito boa de superar, porque a gente tinha que pensar em repertório, pensar em funções que pudessem envolver todos. E aí eu acho que essa meta a gente conseguiu, então temos já um repertório onde essa orquestra pode envolver o aluno que já toca bem, já está adiantado, e o que está começando. Agora, professor, a orquestra já realizou algumas apresentações. Você como professor, mas principalmente como músico, como é que você avalia essa turma? Eu avalio como um resultado maravilhoso, de mais ou menos uns 10 meses de trabalho no Pronatec. E essa turma absorveu bem as ideias todas dessas funções do contrabaixo, e o resultante de tudo isso é o trabalho da orquestra. Professor, e o Pronatec encerra no final desse ano, como é que vai ficar a orquestra? A orquestra vai se manter viva, com a diferença de que a gente vai abrir para outros músicos, outros baixistas. Então, todo mundo, músico que se interessar, contrabaixo, já está sendo convidado, pode procurar a gente. Pode procurar aqui na Escola de Música da UFPA. Isso, pode me procurar, sem problema, aqui na Escola de Música. Neste período, a Igreja vive o tempo de preparação para o Natal. A repórter Patrícia Nascimento conversou com o Padre Ronaldo Menezes sobre como devemos viver este momento. O Natal integra um dos dois ciclos mais importantes para a Igreja Católica. Quem vai explicar para a gente o significado desse momento do Advento para nós cristãos é o Padre Ronaldo, que está aqui do meu lado. Padre, qual é a importância desse período do Advento e qual é o significado dele? Na verdade, embora a Páscoa seja a nossa festa mais importante, mais solene, para o povo, o Natal parece ter maior expressão e não pode deixar de ser assim. Tanto que o Natal é a festa da luz. As cidades se enfeitam, se iluminam, as casas, os lugares de trabalho, todos querem fazer do seu ambiente um lugar o mais iluminado possível. Agora, esse período do Natal, o Natal, aliás, o Natal como festa litúrgica, ele é antecedido por um tempo que nós chamamos de Advento. O Advento é um período que nos faz esperar com ansiedade o nascimento de Jesus. Mas muito mais do que esperar com ansiedade, nos leva a preparar o coração, a vida, a família, para esse encontro com o Senhor. É um encontro que não pode ser casual, não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, não pode ser um encontro planejado às pressas. Ao contrário, é um encontro que vai, porque define toda a vida, modificar toda a vida, pessoal, familiar. Então, o Advento é um tempo não só de espera, mas de preparação. É um tempo de olhar para frente e dizer que algo bom vai acontecer para a gente. Esse algo bom é dado por Deus, é um presente de Deus, vem dos céus. Isso é o Advento. Agora, padre, nesse período as pessoas costumam se confraternizar, se presentear. É importante dizer que existem outros valores, como alguns desses que o senhor acabou de citar, que são mais importantes do que um bem material. É verdade. Nosso tempo é um tempo de muita esterilidade, de desertificação, de muita coisa na vida, de isolamento, de vivência de um individualismo muito pernicioso, muito ruim. Isso destrói a vida das pessoas, destrói a convivência. Mas, no Natal, todo desejo humano irrompe, vem para fora. É como se as pessoas ansiosas por Deus, querendo se encontrar com Deus, e tendo guardado esse desejo por muito tempo, deixam, permitem que, nesse tempo, aflorem. No Natal, isso aqui, o coração explode, de um sentimento que ele não consegue explicar. Mas, para nós, temos fé, é muito bem compreensível. É Deus que se nos aparece, e as pessoas, nós, você e eu, não temos como reagir diante dessa presença invisível, mais poderosa, que é Deus que nos envolve, e quando nos envolve, nos transforma. Muito obrigada, Padre, pela sua entrevista. Marcos, é com você. E falando em Natal, o Corpo de Bombeiros promove uma cantata com jovens de um projeto social. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Marcos, o Natal da Paz é um evento que reúne música e humor, e pretende levar cerca de 800 participantes por dia. O evento acontece do dia 14 ao dia 21 de dezembro, e a entrada é apenas um quilo de alimento não perecível. Após arrecadados, os alimentos serão entregues às famílias dos participantes da Escola da Vida, do projeto Heróis do Fogo, da Cidade Nova. O evento acontece no quartel dos Heróis Anônimos, no município de Ananindeua. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri